Eu conheço a Novo Tempo há muitos anos, desde que o Sinal Aberto veio para Alagoas, que eu acompanho a TV Novo Tempo. Ela tem programas maravilhosos, você encontra ali Leandro Quadros tirando dúvidas sobre a Bíblia, você encontra programas que trabalham físico, emocional, que trabalham com crianças, que trabalham com adolescentes, com senhores, enfim. É muito surtida a programação da Novo Tempo, e eu sou muito feliz em ser anjo da esperança, porque você participa em levar essas boas coisas, inclusive o plano da salvação de Deus, para outras pessoas. E o que a gente percebe é que a Novo Tempo tem uma preocupação em trabalhar o indivíduo, a pessoa, o seu íntimo, entendeu? Assim como também ensinar o indivíduo a lidar com outras pessoas. O que eu acho fantástico, né? Você tem o consultório de família, o Entra em Família, que ali você percebe nas programações que existem várias temáticas, que abornam doenças psíquicas, relacionamentos, sexualidade, transtornos, síndromes, enfim. São programas muito surtidos e que vão de encontro à necessidade das pessoas. É por isso que eu quero ser, para sempre, entendeu? Um participante dessa obra, desses acontecimentos, entendeu? Então sou anjo da esperança, porque tenho um prazer em levar essas coisas, tá certo? É um prazer participar disso, né? Me sinto muito feliz quando olho a TV, quando eu vejo pessoas sendo transformadas. É o poder de Deus na vida das pessoas, entendeu? Então participar da transformação das pessoas, né? Dessas pessoas serem pessoas melhores, ter uma qualidade de vida melhor, né? Serem pessoas mais felizes, que vão ver na Novo Tempo caminhos, dicas, que vão fazer com que elas realmente se tornem pessoas melhores. Isso é fantástico, tá certo? Então você que está nos assistindo, venha ser anjo da esperança também. Participe com qualquer quantia, certo? É de coração. Agora tenha em mente o seguinte, você está salvando vidas, você está transformando lares, você está melhorando a sociedade, está sendo co-participante das vontades de Deus. Venha ser anjo, tá certo? Venha ser anjo, tá certo?